A gente gosta de valuation, maluco. Pô, esse título me chamou a atenção e a Thumb é Proposta Indecente, tá ligado? Bora, Shark Tank. Toma. Shark Tank, brusão. Pum, pum. Abaixo, hein? Os próximos empreendedores propõem um item indispensável a qualquer empresa na atualidade. Será que os tubarões vão comprar essa ideia? Ué. Ué. Olá, tubarões. Eu sou a Thalita. Eu sou o Davi. E eu sou o Manu. E nós somos da Blend Edu. Blend Edu. Não sei se vocês já ouviram, mas 61% das pessoas da comunidade LGBT, que é e a mais, escondem sua sexualidade no ambiente de trabalho. Durante muitos anos, eu fui parte dessa estatística. E é pra isso que a gente criou a Blend Edu. Pra ajudar as empresas a transformarem e colocarem a diversidade em prática. Perfeito. A nossa equipe, ela é formada 90% de pessoas de grupos subrepresentados e nós já desenvolvemos projetos e produtos de consultoria e treinamento pra mais de 70 grandes empresas e marcas. E justamente por causa dessa experiência é que entendemos as três principais dificuldades que os nossos clientes enfrentavam. Pô, esse cara não parece comigo. Desculpa. Parece? Primeiro, Sharks, manter o tema vivo o ano inteiro, sensibilizando todos os seus colaboradores. Segundo ponto, acompanhar cases de mercado e boas práticas do que outras organizações estão fazendo. E terceiro, ter acesso a conteúdos de qualidade que possam empoderar toda a equipe de diversidade e inclusão. Pra endereçar essas dores, a gente criou a Diversidade SA, um dos produtos digitais da Blend Edu. A diversidade... Cara, esse nome é muito ruim. Pô, tô descrente com esse nome. Blend Edu. Blend Edu. Blink Edu. Blink Edu. Tu e eu. Eu e tu. Blink Edu. Blink Edu. É maneiro pra chuchu. É isso que eu tô... A Diversidade SA é uma comunidade de aprendizagem e diversidade de inclusão pra empresas. Atualmente, 30 organizações fazem parte da nossa comunidade e a gente já recebeu duas premiações internacionais ligadas à ESG. Por isso, estamos oferecendo 5% da nossa empresa por 18 reais. Ué, eu compro! É isso mesmo que vocês ouviram. 18 reais. Eu te entendi 18 milhões. Que tal vir com a gente construir a maior comunidade do Brasil de diversidade e inclusão? Eu compro! Eu compro! Uau! Shark Tank. É... 18 reais é uma proposta. Eu, assim, primeiro eu vi 5% por 18 milhões. Eu falei, olha, vou pensar, tá? Vou dar uma pensada, realmente, mas 18 reais. Me explica o que vocês fazem especificamente, que é assim, como vocês operam, quanto tempo tem a empresa, só pra eu entender. E por que os 18 reais, de onde saiu esse evaluation? A gente gosta de evaluation maluco aqui, mas esse é mais maluco que eu já ouvi, entendeu? Beleza. Me expliquem, por favor. Vamos lá. Por que 18 reais? Por três motivos. Primeiro, pra você me fazer essa pergunta, a gente queria chamar a atenção de vocês. A gente sabe que vocês escutam muitos negócios, muitos pits, então a gente queria deixar uma marca. Segundo, porque 18 acaba sendo um número emblemático. Esse foi o ano que eu pedi demissão do meu trabalho. Eu trabalhava no ambiente corporativo, numa grande empresa brasileira, com mais de 60 mil colaboradores. Caralho! E foi quando, então, eu falei, olha, preciso me dedicar ao meu negócio, eu pedi demissão e decidi, então, me tornar uma empreendedora social. Então, foi o nosso primeiro ano de operação. Então, a gente tem um carinho especial por esse ano. Você já respondeu duas perguntas em uma, sua operação funciona desde 2018. Isso aí. Tá certo. Além disso, o terceiro motivo é porque a gente queria que essa discussão fosse muito focada na nossa visão de futuro, no nosso propósito, no que a gente acredita, no resultado também que a gente tá entregando. Porque a gente entende que o que a gente mais pode... Só entendi agora que a calça dela é uma cor de um lado e da outra é outra, que eu fiquei maluco agora. Beneficiar dessa relação com vocês é a rede que vocês têm, que é infinita. É o networking que vocês têm, as portas que vocês podem abrir e os conselhos que vocês podem nos dar. Perfeito. A diversidade de SA é um dos produtos que vocês têm. Exatamente. E quais são os outros produtos? A gente tem quatro frentes hoje, Apolinário. É uma excelente pergunta. A primeira parte, consultoria. Então a gente ajudar na criação de um censo de diversidade, um diagnóstico da maturidade, do nível da empresa ali pro tema de diversidade e inclusão. A segunda frente que a gente tem é a parte de treinamentos, palestras, workshops, porque é a porta de entrada que geralmente respeita todas as organizações. Esse excelente pergunta, Apolinário. Muito boa, muito boa observação. Só que esses dois pilares são mais tradicionais e também a gente tá vendendo a nossa hora ali pras empresas também. Então a gente tem outros dois pilares que são um pouco mais escaláveis. O primeiro deles que é a parte de experiências sensoriais imersivas, que a gente busca fazer experiências para além do treinamento, da palestra ali, pra impactar os colaboradores de vocês. E o quarto que é o Diversidade SA, que é onde a gente tem depositado muitas nossas fichas também e a gente vê uma excelente oportunidade pra gente impactar mais organizações por um excelente custo-benefício. Maneiro, mano. É, eles queriam chamar a atenção, tá ligado? Conseguiram. Entra mais no detalhe da comunidade, né? Diversidade SA, então. Como que funciona o modelo de negócio? Excelente pergunta, Carol. Qual que é o primeiro passo? É definir qual que é o plano que você vai aderir. A gente tem três planos mais básicos, né? Assim, três planos padrão. Um plano com quatro usuários, um plano com vinte usuários e um plano com quarenta usuários. Quanto custam esses pacotes perfeitos? O ticket médio da comunidade hoje é na faixa de trinta mil reais. Hoje a gente tem trinta empresas assinantes da comunidade, mas vinte e seis pagantes, porque quatro foram ali também parcerias que a gente estruturou e que a gente fez ali com as empresas e dessas vinte e seis, o ticket médio fica na faixa de trinta mil reais. Essa comunidade, ela é programação própria ou é white label? Ela é uma... Aí tu me pegou que eu não sei o que você tá falando. A gente pegou um LMS base e a gente, a partir disso, customizou... LMS, sistema de gestão de aprendizagem usado para criar, organizar e gerenciar cursos e treinamentos online. Produziu conteúdo, fez adaptações para a nossa realidade, que fizessem sentido para o nosso usuário final. E esses trinta mil é anual? Isso. É uma vez só? Exatamente. É um plano de assinatura anual que a empresa faz parte. Hoje, quando vocês vêm oferecer à empresa de vocês, aí esses cinco por cento, essa empresa hoje fatura quanto? Em termos de números, faturamento, para você entender também que diversidade dá resultado, a gente, por exemplo, em 2019, a gente teve um faturamento de duzentos e setenta mil reais. 2020, que foi o ano que começou a pandemia também, acabou impulsionando muito também essa discussão no mercado e também impulsionou o nosso negócio. Então, a gente saltou para setecentos e cinquenta mil. Porra! E no ano passado, a gente também teve esse pulo de três vezes, praticamente. Então, a gente fez dois... White Label é um programa pronto sem uma marca definida, onde tu pode botar a sua marca em cima. Ah, entendi. ...ponto um milhão. E esse ano, a gente também teve esse pulo de três vezes, praticamente. Então, a gente fez dois ponto um milhão. E esse ano, em 2022, até esse primeiro semestre também que a gente está fazendo, a gente alcançou um ponto oito milhões. No primeiro semestre. Exato. Do caralho, mano! Exatamente. E nosso objetivo... Exato. Exato. E a gente tem o objetivo de alcançar pelo menos quatro milhões ainda. E qual é a margem que deixa? A gente tem uma margem média de lucro ali de 38,5% mais ou menos de margem. Lucro, não ebite. De lucro, exatamente. Eu estou entendendo que... Tá bom, não? Vocês vieram buscar seis sharks aqui, não é? Se possível, por que não? É uma possibilidade aqui. Eles querem colocar o bagulho deles na empresa dos sharks, saco? Tem jeito. Se botar o bagulho deles na empresa dos caras, já vai triplicar o valor. Foda-se. É muita empresa, é muita... Pô. ...participando aí com a gente, com certeza seria maravilhoso isso. Mas você sabe que quando tem mais shark, tem mais percentual. Vocês trouxeram percentual a menos, né? Eu fiz uma conta de seis sharks que vão levar 30%. É o seguinte, vocês vieram com uma ideia aí de 5% pelos 18 reais. Exato. Todos se interessaram em entrar no negócio de vocês e a gente acredita que a gente pode potencializar ainda mais, não só pela causa, mas trazendo as empresas, faturamento, agenda, etc. Como isso vai demandar bastante tempo, obviamente, os 5% precisa ser para cada um dos sharks. Então, estamos falando no grupo de seis sharks, 30%. Perfeito, perfeito. A gente vai conversar ali. Fique à vontade. Pô, moleque, tá maluco, filho. Esqueça. É de graça. Muita coisa, pô. Acho que tem dois caminhos. A gente vai falar que a gente vai manter um valuation, enfim, uma proposta quase indecente deles pagarem 18 reais. Você pode ter até um ticket menor para micro, para pequena empresa. Mas isso que eu tô falando, precisa ter. Dá para escalar. E eles podem patrocinar o evento que a gente vai fazer no segundo semestre. Exato. Perfeito. Tá. Pô, muito caralho, tá maluco. Bem, sharks, chegamos com uma proposta. Queremos trabalhar com transparência e trazer para vocês dois cenários que a gente pensou. Cenário número um. Pô, tipo assim, caralho, esse nome que não dá, mané. Tá. Seguindo na linha do que a gente trouxe, né? Um valor simbólico. Então, a gente vai aumentar o percentual. Cada um tendo 2%. A gente chega a 12. Mantendo os 18 reais. Ou a gente vai trazer o nosso valuation hoje, né? Dado o que a gente tem tido de faturamento nos últimos anos, a gente tem um valuation chamado... Você tem me na conta da língua aí? Oi? Você tem me na ponta da língua fácil? Sete milhões. Sete milhões. E a gente está disposto a dar 15% para vocês, para todos vocês entrarem, desde que vocês, né, dividam e aportem um milhão. E como contrapartida, a gente vai dar uma assinatura para cada um de vocês. E além disso, a gente vai fazer um evento no segundo semestre desse ano. Ele é um evento que vai... Na verdade, é uma premiação que finaliza num evento chamado Diversidade em Prática. Onde a gente vai... É muita coisa, hein? P.A., Boas Práticas de Diversidade e Inclusão. E as práticas que forem selecionadas vão ser apresentadas num evento chamado Diversidade em Prática Summit, programado para o segundo semestre desse ano. Dá três minutinhos para a gente trocar uma... Ah, é muito doido, Mano. Ideia só. Por favor. Primeira coisa. Eu acho que esse é um tema que merece o apoio de todos nós. Isso é um. Dois. Os dois por cento é simbólico. A gente já entendeu. O que eu estou pensando agora como pensamento é o seguinte. A gente topar isso e a gente, de alguma forma, a gente ter alguma preferência nas próximas rodadas e aí entrando com investimentos. Pensei nisso também. Pode vir. Eu tenho duas boas notícias para vocês. Se são duas boas, está ótimo. Pensando com os pensamentos, você pica, né? A primeira boa notícia é que nós vamos aceitar esses dois por cento que você está nos dando. E a segunda boa notícia é que nesse valuation de sete milhões que você está falando, nós queremos ter um prazo de até 12 meses para nós pagarmos a mais do que a gente quiser no limite de 30% que é o que a gente fez a proposta. Ou seja, nós queremos apenas que garanta a valuation atual durante 12 meses. Se eu falar que eu estou entendendo, eu posso estar te enganando. Vou ser sincero. Se eu falar que eu entendi o que ele falou agora, pode ser mentira ou pode ser verdade. Agora, eu dei uma boiada legal. Contrariando a física, eu boei. Bizarro, não afundei não, boei. Eu só tenho uma última pergunta para fazer para vocês. Vamos fazer história com o primeiro negócio com seis sharks fechando? Caralho, mapa bué, a tua mulher foi bem, tá? Eu não entendi o que ela fez agora no final, mas foi. Caralho, caralho. A gente chegou a comentar vocês aqui. Que difícil isso aí, cara. Pagamento à vista, puxa a carteira aí, gente. Foi demais. Estou muito feliz de estar aqui no final. Parabéns, há poucos dias atrás. Parabéns, belíssimo o projeto. Muito bom. Parabéns. É doideira, mano. Aí, papo reto. Foda. Alguém fez um isso ali, né? Isso! Foda. Foda.